Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso MPBcast. Hoje temos a honra de receber um dos nomes mais icônicos do rock brasileiro. Um músico que ajudou a moldar a história da nossa música com sua guitarra inconfundível e as suas letras marcantes, que marcaram gerações. Ele é integrante de uma das bandas mais influentes do rock nacional, o Ira, e tem uma carreira solo recheada de experimentações e sucessos. Estamos falando de Edgar Escandurra. Edgar, querido, obrigado por ter topado aí o convite. Seja muito bem-vindo, hein cara? Muito obrigado pelo convite de vocês. Foi um prazer a gente trocar essa ideia. Maravilha, cara. E vamos lá, começando aí, falando um pouco desses 35 anos aí do disco Amigos Invisíveis. Como tem sido, você fez algumas apresentações? Olha, foi muito legal a lembrança da gente desses 35 anos. poder reunir nesse grupo que eu fiz nessa banda, a Tarsena Barros, que na época do disco, lá 35 anos atrás, era minha companheira, né? E ficou autora de algumas músicas desse disco. Aí nesse nosso retorno aí, da comemoração de 35 anos, o nosso filho Daniel Escandurra, que chegou a tocar no Ira por um tempo, quando a gente voltou aí, há alguns anos atrás, né? E tá na contracapa do Amigos Invisíveis lá, como aquela criancinha, né? De repente, tá lá no baixo, mandando ver, né? Ele tinha um ano de idade naquela capa. E agora com a gente tocando, né? Então a gente fez uma formação muito coesa, com o Fábio Golfetti também, que é o guitarrista do Violeta de Outono, que também participou do show lá, 35 anos atrás, do lançamento. Também estava com a gente no show aqui em São Paulo, né? A gente já fez uma turnê muito longa, né? Porque também tem a agenda do Ira, tem outras coisas e tal, mas foi o suficiente para relembrar esse disco, que foi um disco muito querido, assim, né? Foi um trabalho muito bonito que eu fiz. Tocando todos os instrumentos, com músicas importantes que o Ira regravou depois. É um disco que os fãs gostam muito, eu particularmente também, né? Então foi um prazer, foi muito legal. Legal, cara. Isso que eu ia falar, que você... Que esse disco, ele é de 89, não é isso? 89, é. 89, é uma época, cara... 88, na verdade, eu acho. 88. É uma... 89, né? 89, é uma época, cara, que o rock nacional, ele já estava meio que perdendo um espaço, porque estava vindo outros estilos musicais, já no final dos anos 90. Mas o seu trabalho, o seu trabalho foi um trabalho muito inspirado, né? Onde você fez toda essa produção, tocou de tudo. Como é que foi a concepção desse trabalho aí, cara? Então, foi assim, eu compunha muitas músicas pro Ira, né? E eu vinha de... no comecinho dos anos 80, não só tocando com o Ira, mas tinha outros projetos também que eu participava. Tocava bateria com as Mercenárias, que é uma banda de meninas do punk, do pós-punk, né? Tocava guitarra com outros projetos e tal. Então, compunha muitas músicas que eu compunha. Eu compunha cantando as músicas, né? Fazia as letras, as melodias também. Sim. Então, quando... no final de 84, tanto eu quanto o Nasi, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que se dedicar só ao Ira, né? Deixar esses projetos paralelos, essas outras bandas, porque senão a coisa não ia andar. Somente quando o Chaves disse que tava deixando a banda, o Chaves Gavan, né? Se a gente não focar só no Ira, provavelmente a banda vai dançar, a gente vai ficar sem... Vamos ficar meio perdidos, né? Então, é de 85, quando eu resolvi ficar só com o Ira. Isso foi até 88, quando eu comecei a sentir falta dessas atividades de bateria, de tocar baixo, de cantar, de poder experimentar mais as coisas e tal. E eu tive esse aval da Warner, né? Na época, a nossa gravadora, com o André Midani, né? Que era o presidente da gravadora. Junto com o Paulo Junqueiro, que foi o produtor desse disco, e o engenheiro de som. Desde o começo, quando eu tive essa ideia, tipo, em 88, assim, me levaram... Eu fui num estúdio, gravei uma demo tape, né? Uma fita, como chamava antes, demo tape, né? É uma fita demonstrativa, né? Daqueles que você quer fazer. E eu mostrei essas músicas na gravadora, os caras acharam muito legal o lance das músicas, e o fato também de eu tocar todos os instrumentos, e compraram a ideia comigo. E foi assim que começou, né, o projeto. Então, foi uma gravação muito rápida. Estou no estúdio... Acho que foi em menos de um mês que foi gravado esse disco, né? Um tempo meio rápido, assim, mas ficou um resultado maravilhoso. Cara, e virou meio que moda esse negócio da galera agora, querer fazer tudo sozinho, né? Você já estava aí, ó... Anos luz já, né? É, eu acho que tem uma certa... Tem um lance hoje em dia, que talvez ajude muito o pessoal a fazer tudo sozinho, que é uma tecnologia muito mais avançada do que nessa época aí, né? Mudou bastante, né, cara? As pessoas trabalham com computador, mudou muito, né? Trabalham com computador, então eles podem editar as coisas, né? Às vezes o cara... Hoje em dia no estúdio, o cara... Eu acho que... De 100% de tempo no estúdio, eu acho que o cara dedica 5% do estúdio a tocar um instrumento. Os outros 95% é pra pegar aquele instrumento que ele tocou e editar, e repetir... Fazer que... Fazer que... Então eu acho que ficou um pouco mais fácil hoje, inclusive os loops, né? Existe muita coisa que dá pra você fazer um disco sozinho, às vezes até sem saber tocar nenhum instrumento. Basta você conhecer a tecnologia daquele modo de operação de um programa, né? De música. Verdade. E você acha isso benéfico, cara? Pra música? Cara, eu acho que sim, porque... Eu tenho ouvido coisas muito legais feitas dessa maneira, né? E isso já não é tão de agora, assim, né? A gente pode falar que o rap usa muito disso, né? O rap... A música eletrônica que nos anos 90 veio e... Editou um jeito de ser, né? Um jeito musical também. Basicamente, é a música tecnológica, né? Verdade. Agora, existe o espaço pro instrumentista, pro bom músico, né? Lá, o Yamandu Costa, eu acho que vai ser... Dificilmente ele vai pegar aquele violão dele e trocar por um programa. Sim. Que... Ampliando aquele violão e repetindo as frases, tudo. Pode ser até interessante, né? Mas eu acho que tem... Não pode desprezar o talento do artista, do músico, né? Em função de uma tecnologia. Não, com certeza, com certeza. E falando de música eletrônica, você se aventurou também pela música eletrônica, né? Nos anos 90. Foi uma paixão aí, né? Que rendeu alguns discos. O Benzina, né? Benzina. Eu fiz, acho que, quatro discos pro Benzina. Toquei em todos os festivais de música eletrônica que tiveram, que surgiram. Fez muita rave, cara? Muita rave. Lembro de algumas... Lembro de algumas, outras nem tanto, mas assim, é... Eu achava uma coisa muito interessante, assim. O começo do Ira, quando eu tocava também com essas bandas mercenárias. O Will Smith, assim, que era uma banda bem underground, assim, bem alternativa, né? Tinha uma característica que eu reencontrei lá por 95, 96, na música eletrônica. Que era, assim, uma tribo que curtia um tipo de som muito específico. Que em certos clubes que exatamente tinham aquele tipo de som. Tinha um certo modo de se vestir, de se entender, de se olhar. De ter uma coisa de turma, sabe? De grupo. E eu sempre gostei muito de tribo. Sempre gostei muito. Sempre me identifiquei com essas coisas, assim, com esses movimentos que juntam pessoas com uma firma... Com pensamento igual, com coisas que parecem semelhantes, sabe, assim, mas com propostas muito amplas, né? E aí eu comecei a frequentar, primeiro, um clube aqui em São Paulo chamado Hell's Club, né? Que tinha um DJ que talvez seja um dos melhores DJs de música eletrônica do Brasil, que é o Mau Mau, né? E outros caras que eu vi tocar muito lá e aquilo lá me atraiu muito. Eu achava que faltava... que podia ter... minha guitarra podia colaborar com esse tipo de som. Aí tinha um cara aqui no Brasil que, infelizmente, faleceu, mas que foi um produtor e um músico muito importante, foi o Suba, que produziu alguns discos, fez discos da Tassiana, fez discos da Naldo Antunes. O próprio disco dele mesmo, São Paulo Confessions, foi um deles que fez muito sucesso mundialmente e tal. E eu convidei... eu convidei pra fazer esse trabalho comigo, com o Benzina, né? E foi uma experiência incrível, porque aquela coisa experimental que eu tinha na música underground lá dos anos 80, eu reencontrei na música eletrônica. Eu considero até a música eletrônica como uma extensão do pós-punk, né? Com essa cara, assim, não tão comercial. É claro que depois virou uma moda, né? Raves pra milhares e milhares de pessoas. Mas eu frequentei raves com 60 pessoas, assim. Caraca! Só tinha 60 pessoas mesmo pra ir. E foi uma experiência maravilhosa, assim, pra mim. Conheci muita gente bacana. Foi uma... existia uma proposta também social, eu acho, no movimento da música eletrônica. De tolerância, tolerância racial, tolerância de gêneros. Uma coisa que o rock vinha um pouco... Tinha um preconceito dentro do rock. Eu vi uma cena extremamente machista, aquela coisa dos anos 90, por exemplo, sabe? Muita letra sexista, uma coisa meio pobre intelectualmente, assim, sabe? Eu acho que a música eletrônica, ela abriu esse leque, sabe? Assim, pra... Pro respeito à mulher, quando você podia ficar numa festa dançando com uma modelo belíssima e acabava... você acabava de dançar, ela ia embora e você ia pro outro lado, assim. Não existia aquela... o assédio, sabe? Que você... eu via, inclusive, em shows, shows de rock, sabe? Assim, onde as meninas tinham medo de ir, sabe? Por causa do assédio dos caras e tal. Isso, eu acho que acabou... Queimando um pouco o filme do rock pra mim nessa época dos anos 90, me abriu muito a atenção pra música eletrônica. E eu fui fundo, assim, acho que de 96 até 2006, por 10 anos, eu vesti mesmo a camisa da música eletrônica, dos projetos do Benzina, toquei em festivais importantes, School Beats foi inesquecível pra mim, foi muito legal. As raves também tinham muito bem produzidas, festivais muito bem produzidos, que realmente valiam a pena, assim, eu percebia que o meu som pegou muito a galera, assim, o pessoal gostava muito, porque às vezes você percebe, às vezes, você pode estar forçando a barra, né? Vindo de praia, do rock, que inclusive torcia muito o nariz pra música eletrônica, né? É isso que eu ia perguntar. A galera que estava acostumada, desculpa de cortando, a galera que estava acostumada com você, com o seu trabalho no Ira, tudo mais, como é que recebeu aí esses trabalhos, assim, de cara? Cara, uma parte não entendeu muito, uma parte eu acho que realmente tem um pouco de preconceito, um pouco de desconhecimento, acho que preconceito não deixa de ser um desconhecimento quando não existe má vontade na coisa, né? E desconhecimento mesmo da coisa, tanto que eu acho que alguns anos depois, o rock absorveu muita informação da música eletrônica, foi uma coisa que não ficou tão sectário, assim, né? Eu acho que teve um pouco de estranheza, eu acho também que eu me deslumbrei um pouco na música eletrônica, o Ira tem um disco chamado Você Não Sabe Quem Eu Sou, que é um disco bem dessa fase aí, 98, 99, é um disco onde eu estava muito envolvido com a música eletrônica, então eu tentei fazer a cabeça da banda inteira de fazer um disco de música eletrônica, e foi um disco muito bonito, muito legal, teve muita coisa da música eletrônica nele, algumas músicas a gente tocava nos nossos shows, o público não gostava, eu lembro de gente me ajoelhada na plateia pedindo para não tocar, não, quando tinha uma bateria eletrônica, por exemplo, então teve essas reações todas, que eu acho que é um pouco de desinformação, os conservadores no rock, né? Conservadores do rock, a gente dá para ver que tem um monte, o rock é uma coisa, a ideia que muita gente tem do rock, de como tem que ser, acaba sendo conservadora, né? Sim, sim. E por último, é muito parecido com aquele dos anos 70, né? E já faz 50 anos já isso, né? Então acho que é bom abrir a cabeça, né? Tem uma frase, era uma frase de efeito da música eletrônica, que é Open Your Mind, né? Meio bicho grilo, assim, mas é isso, não abre a sua mente, né? É por aí. É isso. E por que benzina? Por que a palavra benzina? A benzina? Olha, aí eu vou para uma coisa um pouquinho subversiva na história, assim, porque, assim, a música para mim sempre foi uma espécie de droga, vamos dizer assim, uma coisa que me leva num... que muda meu estado emocional. E eu lembro, assim, que quando eu era adolescente, eu caí nessa besteira de experimentar inalantes. E a benzina era um inalante muito forte, que você ficava desacertando a gente mal. Então, como a música eletrônica foi uma experiência, para mim, diferente, como se fosse uma primeira experiência dentro da música eletrônica, eu associei essa experiência psicodélica da música eletrônica com a minha primeira experiência psicodélica com benzina. Sensacional. Isso coube muito bem. Eu lembro que teve um release que traduzia isso de outra maneira, que as notas musicais eram dissolvidas, pintas na partitura. Era uma viagem. Não, mas era isso. Foi uma... uma lembrança de uma fase da minha vida, onde eu estava descobrindo coisas que, com a música eletrônica, eu descobri novamente. Que bacana. Fez uma ligação bem legal. Bem legal. E, cara, Flete Fatal fez bastante sucesso no acústico do Ira, né? Mas ela esteve também presente no segundo disco do Benzina, não foi? Foi, foi. Como é que foi? Conta a história dessa música para a gente, cara. Então, Flete Fatal, desde o começo, tinha um significado. Tem um significado que é, justamente, falando sobre benzina e sobre drogas, esse Flete Fatal, que muita gente não consegue superar, e muita gente que sucumbe, que fica no caminho, né? Muitos amigos meus morreram, se não diretamente por causa do uso de drogas, indiretamente, né? É. Por causa de, às vezes, hepatite, por uso de seringas, ou coisas muito pesadas, né? Ou verdoses, ou o próprio álcool mesmo, né? Ou tabaco, enfim. Gente que perde a voz, gente com câncer no pulmão, a cirrose, o alcoolismo, ou o uso de drogas pesadas, né? O vício, a dependência, isso tudo, né? Então, essa era uma associação da Flete Fatal. Eu usei, como a música eletrônica, ela, pelo menos no meu conceito do Benzina, era uma música mais instrumental do que uma música com letra, com poucas músicas do Benzina que tem letra. Eu usava apenas o refrão, que é esse Flete é um Flete Fatal. Mas eu tinha uma letra dessa música, que aí, ela, de uma maneira mais acústica, cabia muito melhor a letra, ser cantada. E no momento do... da preparação do acústico MTV, quando a gente estava compondo, botando as músicas na lista lá de apresentação, de repertório e tal, eu me lembrei dessa letra e dessa forma de tocar a música bem diferente do Benzina, que é onde tem um espaço para toda a poesia dela, para toda a letra dela. É onde fica bem claro, assim, né? Que é uma letra que fala sobre isso, né? A pessoa... Quanta gente que não ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência, né? E a loucura que isso faz, que leva a pessoa até a dar um tiro na cabeça, né? Quando chega ao além e os pés não tocam mais o chão, esse é um Flete Fatal. Quer dizer, é um perigo, né? É uma... É muito perigoso, né? Você experimentar, se envolver com drogas e você não ter um preparo emocional para poder sair dela, né? Ou conviver de maneira... Vamos dizer... Não dá para falar saudável, né? Mas conviver com isso. Então, muitas pessoas morreram, muitos artistas, né? A AIDS, eu também, muito... Muita gente com o uso de seringas e, sabe? Enfim, o Flete realmente é um Flete Fatal. Sensacional, é isso mesmo. E, cara, eu estava num papo com o Marcelo Bonfá. Eu perguntei sobre esse assunto. Que o Renato Russo, ele... Teve problemas com drogas, se internou várias vezes. E, curioso, ele... O Marcelo falou que ele teve... Que o Renato teve mais problemas com álcool do que com as drogas em si, as não legalizadas, né? O Nasi, ele já contou várias vezes em várias entrevistas que ele deu, também que passou por alguns problemas de drogas, tudo mais. Você lembra de alguma ocasião em que ele passou algum sufoco, chegou a dar trabalho em gravação, em show, ou algo... Essas coisas? Quem? O Nasi? É? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que, assim... Eu acho que aconteceu uma coisa com o Nasi que foi importante. Eu acho que teve um momento que ele percebeu um certo limite que ele estava passando. Acho que ele estava nessa coisa do Flete Fatal. Então, ele... Ele se cuidou nesse momento. Ele se tratou. Ele fez um tratamento numa clínica. E isso foi muito importante pra ele, assim. Foi bem importante, né? Agora, é... É bom frisar, pra não parecer um papo... De um moralismo meio falso, porque, como você bem disse, né? O álcool tá aí nas... Tá nos supermercados, tá no boteco. Você pode começar... Senta três, dez horas da manhã num bar e vai sair dez horas da noite e ninguém vai te prender. E você pode encher a cara e é isso aí. Atropelar uma pessoa, sabe? Exatamente. Pode ser atropelado. Você pode fazer uma besteira que nunca mais você consiga sair dela, né? É uma coisa muito inconsequente, né? Ou mesmo um cigarro, que é um mal só pra você, mas você acha que é só pra você, mas... Eu... Eu tenho um princípio de enfisema pulmonar porque eu sou um fumante passivo. Caraca! Por causa de... Deixados com cigarro, é? Porque eu nunca fumei tanto pra... Quando eu foi... Quando eu descobri que eu tava com algum problema no pulmão e tal... Eu nunca fumei tanto pra ter um problema pulmonar, assim, sabe? E foi descoberto, assim... Um princípio de enfisema... Quando eu contei meu histórico pro médico, o cara falou assim... Muda de camarim. Fica no camarim onde ninguém fuma, que vai ser melhor pra você, porque você tá pegando isso dos teus amigos que fumam cigarro. Que louvacura! Vai falar isso pro cara que fuma 50 anos, né? Pra pedir pro cara fumar lá fora, né? Pô! Gente, você vê, né? E... Falando do nazi... Você... É verdade que quem apresentou pra você o nazi foi o... Regis Tadeu? É verdade, é. É verdade. Bom, é... O fato é que eu conhecia o nazi já disso de vista, porque a gente estudava na mesma escola, né? Uhum. Quando eu conheci o nazi, eu estudava num período, ele estudava no outro. Eu estudava de manhã, ele estudava à tarde, ou vice-versa. Não me recordo bem. Mas o... O regis eu já conhecia. O regis tocava comigo. Era um baterista de uma banda que eu tive, a primeira banda... Subúrbio, né? Subúrbio. Dos 15 aos 18 anos, eu tive uma banda chamada Subúrbio. E o regis tocava batera. Era um trio. O regis, eu e o Dino Nascimento, um baixista. E eu fui ver um filme, um documentário, uma colagem, uma coisa meio arte, assim, no teatro do Masp, aqui em São Paulo, chamado O Punk na Terra Tupiniquim. E eu saí da minha sessão, eu saí com um amigo meu e encontrei o Regis com o nazi, descendo pra assistir esse mesmo filme. Aí ele me apresentou, me apresentou o nazi, tudo, gente. Foi muito rápido, assim, mas a gente travou o primeiro contato. Nesse ano, eu tomei pau na escola, eu repeti, e ele passou. Eu era um ano na frente do nazi. E a gente ficou alguns dias na mesma classe. Porque eu saí do colégio, porque eu tinha tomado um pau, meus pais de castigo me colocaram num colégio... Um curso técnico, né? Você vai trabalhar. E aí eu saí, mas aí eu acabei mantendo esse vínculo com o nazi, por causa da música, justamente. Ele era um cara que gostava de punk, gostava de rock'n'roll, eu também gostava, então... As poucas vezes que a gente se encontrava, a gente falava sobre bandas que a gente curtia em comum, né? Aí a gente começou uma amizade. Eu convidei ele pra participar de alguns shows desse subúrbio, desse trio que eu tinha. Ele cantou algumas vezes, deu pra ver que o cara tinha talento pra isso. Tinha jeito, cara de pau. E foi bacana. Aí isso foi de 77 até 80, né? E aí em 81 a gente já fez o primeiro show do Ira, quer dizer... Com o nazi, né? Aí foi o inverso. Ele me convidou pra participar de uma banda que eles estavam começando a fazer. Tinha um festival na PUC. Tinha um show na PUC, que ia ter numa sala da PUC. E eu tava no exército, inclusive, nesse dia. Eu tive que pedir licença do quartel pra poder fazer esse show. Foi. Foi muito massa e foi o primeiro show do Ira. Foi numa sala da PUC, unidade exatas. Lá perto do Parque Augusta, né? Do lado do Parque Augusta. E a partir daí, seguimos em frente, né? Começamos a acreditar no trabalho, achar que dava pé. O repertório do subúrbio já ajudou muito a dar um combustível pro Ira, né? Tinha muitas músicas que eu já tinha composto naquela época. Então, a gente já começou legal e foi um momento bacana do rock, né? Que surgiu o Ira, surgiram outras bandas. As bandas da periferia, as bandas punks. As bandas mais pós-punk, mais new waves. As gravadoras começaram a ficar de olho e tudo. Então, foi meio que rapidamente, né? Em 83, 84, a gente já tinha um compacto gravado, né? Em 85, um LP, aí reconhecimento nacional. Já tinha uma imprensa especializada nisso. Rádios especializadas em tocar rock. Uma música da moda, né? Magazines vendendo roupas punks rasgadas. Olha só. É uma coisa engraçada, né? E na década de 80, tinha muito programa bizarro, né? Na TV brasileira. Vocês eram convidados pra aparecer nesses programas das meninas dançando lá atrás? Chacrinha. Como é que era essa época aí? Cara, o mais bizarro era o Chacrinha, que era o programa número um da televisão brasileira, né? O Chacrinha era o principal programa pra música. Era o principal programa de divulgação da tua música. Além do Chacrinha, tinha o Globo de Ouro, né? Que era uma coisa mais... É, verdade. Tinha apresentadores, tinha uma coisa, né? Um cenário mais bonito e tal. Agora o Chacrinha é aquela coisa caótica, né? Enquanto você tava tocando, ele passava com o bacalhau, né? E jogava em alguém. A gente teve uma experiência muito curta, muito pequena com o Chacrinha, que não era muito a nossa praia, muito fazer playback e não era a nossa... a gente era uma banda muito séria, séria demais pra entrar no Chacrinha e dar aquela, sabe, requebrar junto com ele, né? Tô ligado. Ter aquele molejo que outras bandas tinham e eram muito felizes com isso, deram muito bem, né? A gente era uma banda meio patinho feio, na verdade, nessa história, assim. A gente ficava meio sisudo lá e... Então não deu muito certo com o Chacrinha, mas a gente fez Bolinha, não sei se você conhece o programa do Bolinha. É, eu lembro, pô. E também era bizarro, né? Porque o Bolinha tinha as boletes, né? Tinha uma menina que não ria nunca, sabe? Que era super séria, ficava dançando com uma cara de má vontade, assim. E a gente fez o Bolinha, no Bolinha a gente se deu um pouquinho melhor, porque ele elogiava, sabe? Grande performance, excelente visual, foi coisa bem carente, né? Muito engraçado, cara. O Chacrinha tinha aquelas caravanas polêmicas deles lá, que... Do trabalho. Chegou a participar? Participei como Ultraja Rigor, né? Que eu toquei no Ultraja. Cara, verdade, cara. Você participou de banda demais, hein, cara? Muita banda, é, muita banda. Você que deu nome pro Ultraja, né? Também deu nome pra banda, é. E o Ultraja foi uma banda que, pô, tinha o primeiro repertório de músicas próprias do Ultraja, lá, antes de entrar numa gravadora, era muito rico, né? Tinha muitas músicas, muitos hits lá, né? E entre eles tinha Inútil, né? Que era essa música que na época da abertura política, então ela ganhou uma proporção, uma importância gigante. Então, o Ultraja, apesar da gravação desse compacto que eu participei ser muito, muito ruim, na verdade, não tá, os instrumentos não tão afinados, o corte do vinil era muito ruim, é um compacto, então, não sei, é uma porcaria a palavra essa. Mas é uma música que foi muito bem aceita, então fez sucesso, então a gente era toda hora convidado pra fazer o Chacrinha, por exemplo. Cara! Ou a gente fez alguns, a gente fez, eu fiz o Chacrinha, talvez o Ultraja tenha feito mais, mais vezes. Mas comigo foram apenas uma ou duas vezes que ele foi pra periferia do Rio, e tocava nessas caravanas, né? Essas caravanas que eram jabá, né? Você fazia um playback, ia num clube, num clube da periferia, tocava lá a música, era quase como Chacrinha mesmo, sabe assim? Você subia num palco e tinha uma caixa e um prato pro baterista. Pô, era aquilo, pô, pra se apresentar aqui, beleza, vocês se apresentam no Chacrinha, mas você tem que rodar com a gente nas periferias, é isso? Sim, é uma moeda de troca. Pode crer. Faz esses programas com a gente, faz esses shows com a gente, de graça, e a gente garante N Chacrinhas pra você. É uma coisa meio estranha, né? É, esquisitíssimo, esquisitíssimo, mas era o jogo do mercado na época, né, cara? É, era o jogo do mercado que não dá pra colocar isso só nas costas do Chacrinha. Chacrinha, as rádios eram assim também, e não me espanta que não sejam assim até hoje, não sei por que mudaria, entendeu? Talvez hoje seja mais escancarado, hoje pode chamar de promoção. É, deu outro nome hoje, né? Então, é, a gente vai fazer uma promoção com a banda e tal, e aí toca bastante a banda, essa promoção provavelmente vai render uma grana pra alguém aí, né? E hoje tá uma coisa um pouquinho mais, não tem muito essa cara de jabá, sabe? Não tem mais um, uma coisa meio errada nisso, parece que faz parte do jogo, né? Sim. Mas não sei, isso aí também é, passa longe do meu espectro musical, sabe? Paga pra tocar, ou tem que fazer troca pra tocar, mas eu sei que não vivo isso há muito tempo. Pode crer. E como você falou lá no começo, cara, você participava de várias bandas, você pode escolher a dedo, né? Porque você fez parte do Smack, do Ira, o Traje Rigor, o Mercenários, teve o Cabine C, né? O Cabine C era a banda do Ciro Pessoa, que foi o fundador dos Titãs, né? Olha só, hein, cara! Ele deixou os Titãs, o som dele, que era uma coisa muito parecida com os Titãs, que tinha essa ligação muito forte com o ano 60, com o Yeyeye, né, com uma coisa mais... Ele também descobriu esse lado também do pós-punk, então ficou uma coisa meio gótica, assim, sabe? Foi um trabalho muito bacana, assim, que eu sempre gostei dessa... Por isso que eu gostei da música eletrônica também, sabe? Essa coisa mais difícil, assim, não tão palatável, sabe? Sempre me atraiu mais, assim, né? E foi uma... Foi uma pena muito grande quando eu tive que escolher deixar... Quando eu tive que deixar todas essas bandas... Foi muito importante pro Ira isso ter acontecido, né? E acho que... Ter os discos e ter uma trajetória, uma carreira, né? Que eu acho que ia ser muito difícil se ficasse... Dividindo isso com outros artistas, com outros amigos, com outras... Todas as bandas... Mas eu sentia muita falta de tocar com outras pessoas, tal... Isso que foi... Isso que me levou a tocar com o Arnaldo Antunes também, depois lá, pela metade dos anos 90... Junto com a música eletrônica... Ter essa abertura de poder compor e tocar com um cara que também é meu parceiro... Desde esse comecinho do Ira... Comecinho de Titãs também, né? Essa busca pra poder... Conhecer outros caminhos dentro da música, né? Isso é uma... É uma coisa... É uma característica do meu jeito de... De ver a música, né? Sim, sim... E... Conta pra gente... Sobre esse negócio de dar o nome do Traje Rigor... Como é que surgiu isso daí? Putz... Foi uma coisa um pouquinho... É... Um pouquinho nonsense... Como era um pouco o senso de humor que a gente tinha na época... O pessoal do Moçada do Traje, né? O Roger, na época era o Roger, o Leospa, o baterista... O Maurício no baixo... E eu na guitarra... É... Junto com amigos numa festa... É... Já com o repertório... Começando a ficar um repertório próprio... Porque quando a gente começou a tocar... A ideia era uma banda cover de... De Beatles... De coisas dos anos 60... Principalmente Beatles, né? Então não tinha muito um nome... Também não tinha muito uma coisa de repertório de músicas próprias... Quando a gente começou a desenvolver... Essa coisa de música própria... Foi importante ter um nome pra banda... E... Numa festa... Que eu não me lembro bem exatamente... Onde, quando... Mas numa festa procurando nomes... Os caras falando os nomes mais ponta... Mais maluco... Mais engraçados... Ou nem tão engraçados assim... Algum assunto... Alguma ideia de nome... Veio com... Com traje a rigor... Que seria um nome muito brega... E muito cafona... E quando pintou o traje a rigor... Eu tava lá perto... E me deu um estalo... Eu falei... O que? O traje a rigor? E quando eu falei... O traje a rigor... A moçada parou... E falou... Cara... É esse o nome... Né? Foi a grande sacada, pô... Foi a grande sacada... É um nome bom, né? Cara... Bom... Perfeito... Se alguém quiser... O nome de banda aí... Pode pedir que eu escolho... Você... O do Iro... Não foi você que colocou, foi? Não... Acho o nome muito bom também... Né? É um nome curto, né? Assim... Acho bem legal... É bom, pô... O nome veio do... Do baixista da gente... Do Adilson... Que foi esse cara... Que fazia a ponte... Com essa PUC... Com a PUC... Com essa classe da PUC... Que eu falei... Ele era o baixista... E ele... Deu o nome... De certa maneira... Eu posso estar sendo um pouco leviano... Mas eu acho que o nome veio antes da banda... Inclusive... Porque eu acho que ele tinha que ter um nome... Pra essa banda que ele queria que tocasse... No festival... E... Segundo consta... Na nossa mitologia aqui interna... Tinha os jornais... Falando sobre o exército republicano irlandês... Que... Dos anos 70... E anos 80... É... Era muito atuante... Muito ativo... Né? Em atentados... Em... Na guerra... Pela... Pela independência da República Irlandesa... Né? E... Eu acho que ele estava com o jornal perto... Ele viu o Ira... Ataca... Não sei o quê... O Ira... O Ira... O Ira... E... Deu o nome de Ira... Que por sinal... Clash... Quer dizer... Ira... Também... Né? Pô! Clash... Então é... Uma coisa muito legal... Né? Esse nome... Foi um nome muito feliz... Assim... Pô demais... Mesmo eu dei só o Ultrage... E o Amigos Invisíveis também... Que é o nome que eu achei também... Que eu também acho muito bom... Que é muito bom também... Cara... Você falou do Charles Gavan... É verdade... Que ele estava em dúvida... Se ele ia para os Titãs... Ou para o RPM... E você que ajudou ele a escolher? Cara... Olha... Eu não sei se ele... Se ele lembra... Que eu ajudei ele a escolher... Porque... Ele me comentou isso... Quando ele me falou... Que estava deixando o Ira... A gente tocava junto com o Ciro Pessoa... No Cabine C... E a gente ensaiava... Na... Na casa do Ciro... E ensaiava o Cabine C... E ensaiava o Ira também... Tá? E ensaiava o RPM lá... Caraca... É... Que eu nem sabia que o RPM... Ensaiava lá... Mas eu acho que no... No espaço... No intervalo... Entre o ensaio do Cabine... Para o ensaio do Ira... Como a gente já estava lá no Cabine... A gente ficou... Continuou lá na salinha de estúdio... No porão da casa do Ciro... Né? E ele chegou e me comentou... Falou... Pô... Edgar... Eu estou deixando a banda... Estou deixando o Ira... Deu os motivos dele lá... Que eu não me lembro quais eram... Mas eu acho que ele... Estava querendo outros ares... Experimentar outros ares... Outro tipo de música... Outro tipo de som... E ele falou que tinha o convite dos Titãs... E o convite do RPM... Então eu acho que eu... Talvez possa ter dado uma colaboração para ele... Colaborado... Com a escolha dele... E quando ele falou sobre isso... Eu falei... Cara... Eu acho que você vai encontrar um protagonismo... Muito maior... Tocando nos Titãs... Que tem como característica... As pessoas serem... Pessoas diferentes dentro de si... Né? Você não consegue ver... Visualizar um líder nos Titãs... São várias lideranças dentro da banda, né? O contrário que se você ficar no RPM... Você vai ser um coadjuvante... Do Paulo Ricardo... E do... E do... Tecladista... Com o nome dele mesmo... Poxa vida... Esquiavon... 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 Eu acho que... Como o Ira também tinha uma coisa muito focada em cima de mim... E do Nasi... Né? Eu acho que... Se ele estava buscando um protagonismo... Uma... Um papel mais importante da bateria... Dentro do trabalho da banda... Eu acho que... Eu falei... Você vai encontrar isso muito mais nos Titãs... Né? Onde todo mundo... Eu acompanhei um pouco algumas coisas dos Titãs... Eu via... Todo mundo opinava... Todo mundo trabalhava... Todo mundo ajudava nos arranjos... Né? Era bem democrático, né, cara? Exatamente... É uma banda bem democrática... Onde também delegava as coisas... Sabe? Uma pessoa era melhor para escrever... Outra pessoa era melhor para arranjar... Uma pessoa era melhor para falar com a gravadora... Sabe? Outra pessoa era mais técnico no seu instrumento... E tal... Né? Eu acho que o Charles acabou entrando nessa questão... Do técnico... Do cara pegava mais pesado... Que tinha uma experiência de rock'n'roll... Não só do Ira... Mas ele vinha de bandas anteriores do Ira... Zero Hora... Tinha umas bandas que ele tocava... Que eram umas bandas de... Quase heavy metal... Assim, né? Hard rock... Mais pesado... Então ele vinha de uma escola mais roqueira... Enquanto que os Titãs... Tinha um rock'n'roll forte... Mas tinha um pouco de... De ska... Tinha muito elemento da música popular brasileira... Também... Tinha uma coisa da jovem guarda... Então foi... Tanto que eu acho que os discos pesados dos Titãs... Você percebe bem a pegada, né? Do Charles... E foi uma sugestão que eu dei pra ele... Não sei se ele guardou isso pra ele... Mas... Por coincidência... Ele acabou escolhendo os Titãs... Que eu acho que foi uma escolha... Sim... Com todo o respeito ao RPN... Mas eu acho que na questão de protagonismo... Eu acho que ele... Encontraria muito mais mesmo... Como encontrou... Nos Titãs... Do que se ficasse no RPN... Sem dúvida... Ah, com certeza... Eu acho que foi uma... Foi um... Foi muito importante... Até porque... O RPN... Apesar de ser uma banda muito... Muito significativa... Mas teve... Poucos álbuns, né? Sim... Teve uma... Uma vida meio que curta... Apesar de ir e voltar... A... Os Titãs... É muito mais constante... É muito mais constante, né? Sim... Os Titãs estão... Estão até... Estão aí... Estão aí até hoje... Foi diminuindo... Os caras foram deixando a banda e tal... Mas os Titãs... Bom... Só ver a importância dos caras foi esse reencontro... Sim... Fizeram... Poxa... Eu fui no Allianz Parque... Foi... Acho que foi o show brasileiro mais bem produzido que eu vi na minha vida toda, assim... Sabe... Assim... É um cara lado a lado... Sabe que antes do Ira... Antes do Ira... Quando a gente tocava com o Subúrbio... A gente tocava numa casa de show na Avenida Ibirapuera... Chamada O Aponto... E o Charles... Tocava também com uma banda lá... Talvez fosse essas... Zero Hora... Santa Gang... Eu não lembro o nome da banda... Que ele tinha... Mas ele me deixou um bilhetinho... Eu nem lembrava dele... Não conhecia ele... Pessoalmente... Mas o dono da casa falou... Olha... Tem um cara de uma baterista de outra banda... Deixou um recado pra você... E nesse bilhete... Dois ou três anos antes do Ira... É... Falou assim... Pô... Meu nome é Charles... Eu toco na banda tal... Eu gosto muito dessa onda meio punk rock... New Wave... Cara... Que legal... Se você quiser alguma vez... Algum dia... Fazer um som... Você... Me liga no telefone... Tal, tal, tal... Quando o Ira... Aconteceu... A gente teve dois bateristas antes do Charles... E um baterista não deu muito certo... E a gente falou... Pô... Quem que a gente vai arrumar na bateria... Daí eu peguei aquele bilhetinho... Que tava dentro de um livro... Papel amarelado... O telefone ainda era o mesmo... E a gente entrou em contato com o Charles... Através desse contato que ele deixou pra gente... Que sensacional... Hein, cara? Muito incrível, é... Pô... Muito incrível... Muito incrível... Aqui tem um bilhão... Coisinha escrita aqui que eu não tô enxergando... É... Tá... Tá dizendo que... Sua chamada termina em 15 minutos... 15 minutos... Eu vou fazer o seguinte... Acho que dá tempo... Acho que dá tempo... 15 minutinhos... Acho que dá tempo... Já estamos aqui com 44 minutos... Vai dar uma olhinha certinho... Maravilha... É... Pô... Então... Vamos pra pergunta da... Da galera aqui... Se não... Eu apanho... Banda, manda ver... Se não vou apanhar da galera aqui... O... O jornalista... Gustavo Mayato... Um cara bem bacana... Que ele... Inclusive vou deixar... As redes sociais dele aqui também... Na descrição... Porque é bem bacana... Em... Ele perguntou... Em 2011... O Ira se juntou... Ao Outrage... Pra fazer um show... No Rock in Rio... Nessa ocasião... Vocês tocaram a música... Teorema... Cover da Legião... Como foi fazer... Essa versão... E quais foram... Os principais pontos... De contato... Historicamente... Do Ira... Com Legião... Bom... Legião... Quando veio... Pra... Pra São Paulo... Né... Que um pouquinho... Legião... Acho que deve... Talvez seja um pouco... Da mesma idade do Ira... Não sei bem... Quando é... O que começou... E tal... É... Quando eles vieram... Pra São Paulo... Teve uma onda... Que veio Legião... Veio Capital Inicial... Veio Plebe Hood... Pra São Paulo... Lá por 83... 84... Mais ou menos... E eles quando vieram... Eles foram... Essas bandas de... De Brasília... Foram muito bem recebidas... Por São Paulo... Primeiro que eles tinham... Uma proposta sonora... Que combinava muito... Com essa... Com essa... Nossa temática... Pós-punk... Né... Eram bandas... E o... E a Legião... Os caras ensaiaram... Eu morava com a Sandra Coutinho... A baixeza das mercenárias... E eles ensaiavam... Na minha bateria... Eu fiquei amigo do... Do... Do Bonfá... Amigo de todo mundo lá... Do Marcelo... Do Renato... Também... O caralho... Né... E como também fiquei amigo do... Do Felemos... Do Flávio... Do Dinho... Da... Da turma toda... Né... E... E teve uma aproximação legal... A gente se deu muito bem... Eles gostavam muito da gente... Eles respeitavam muito o Ira... É... Eu acho que já tinha uma história... Eu acho que... Da minha guitarra... Com os caras... Eles já chegaram aqui... Falando... Pô... Edgar Escandu... Já tinha um... Já tinha um lance bacana... Sabe... De respeito... Assim... Tanto da gente... Com o Renato... Também... Com o poeta... Que ele era... Né... E tal... Então foi muito fácil... Agora essa música Teorema... A gente gravou num disco do Ira... Que é chamado... Isso é Amor... Era um disco de covers... Que o Ira fez... Em 2001... Né... Do ano do Rock in Rio... Se não me engano... 2001... 2002... Que foi esse Rock in Rio... Junto com o Trage... E a gente dividiu... Eu não me lembro se o Trage... Tocou Teorema com a gente... Ou foi só o Ira... Que tocou Teorema... Porque essa música... Era do nosso disco... Sim... Nós... Juntos... O A Shudai Stay... O A Shudai Go... E eu não me lembro mais... Que música que o Ira... Tocou com o Trage... Mas foi um espetáculo... Né... A gente tocou pra mais de 100 mil pessoas... Pra aquele Rock in Rio... Que parecia um mar de gente... Né... E nós tocamos depois... O Carlinhos Brown... Né... Que tomou aquela chuta... De água... Então tava muito... Uma revolta da plateia... Querendo ouvir rock... Querendo rock... Querendo rock... E a gente chegou... Pesadão lá com o som... Né... E aí foi muito bem... Foi lindo... Foi lindo... Foi o Rock in Rio... Que uma parte de banda brasileira... Saiu fora... Né... Pulou fora antes... Não foi... Não teve isso... Acho que... Teve... Teve algumas coisas lá... Assim... Que... Que... Eu não me recordo muito não... A gente teve mais problemas... No Hollywood Rock... Que foi um outro festival... Que teve... Que tinha... Antes do Rock in Rio... Que era... Que daí tinha uma distinção muito grande... Da banda nacional... Pra banda gringa... Sabe assim... Tamanho de show... Espaço... Qualidade de som... Tudo... Camarim... Tamanho de tudo... Tava tudo muito diferenciado... Muito... Tinha muita diferença... Então a gente quebrou o banheiro... Teve uma briga... A gente meteu a boca no trombone... É... O Ira era meio barraqueiro... Assim... Mas sempre... Uma causa... Sabe... Eu acho que sempre teve um... Certo senso de justiça... Assim... Que às vezes... Acabava... Extrapolando um pouco... Na questão de briga... De... Também são as nossas heranças... Né... Nossas... Nossas influências... Né... A gente tinha Derru como uma banda exemplar... Né... Os caras quebravam tudo depois do show... Né... Então... A gente podia quebrar um pouquinho também... É... Até a liberdade poética... Né... Também... Exato... Pô... Tem o... Outra pergunta do Gustavo aqui... Como foi a... A história da participação do Ira... No Baú do Raul... Ficaram responsáveis por muitas letras... Inclusive... Pai... Pai Nosso que estás na terra... Quais são as suas músicas favoritas dele? A Kika Seixas... Que é a viúva do... 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 Na ocasião de um disco que o Ira estava gravando... Ela deu essa letra pra gente... Uma letra do que o Raul nunca usou em música nenhuma... O Ricardo Gaspar, nosso baixista... Tinha uma música... E eu fui ouvindo a música do Gaspar... E cantando essa letra do Raul... Então virou essa música... Pai Nosso da Terra... E foi uma música interessante... Porque era um tributo ao Raul... Então todo mundo trabalhou em cima de sucessos do Raul... Que não são poucos... Que não são poucos... São dezenas e dezenas... E a gente achou interessante... Eu e o Nasi... Apresentar uma música inédita... Vamos dizer assim... Sem apelar pra Mosca na Sopa... Ou pra... Sabe... O início... Guita... Ou algum hit... Do cara... A gente pegou uma música... Desconhecida... Porque foi um disco do Ira... Como você disse bem... No anos 80... Metade dos anos 80... Começou a ter uma certa decadência do rock... Então foi um disco... Que não foi tão trabalhado e tal... Mas... Tinha essa música no nosso disco... E foi muito legal... Participar do Raul... Com essa música... Mais uma diferença da banda... Em relação ao... Ao trivial... Que estava acontecendo lá... Sim... Sim... Não se acomodaram... Mais uma vez... Exato... É... É bom... Pô... É bom... O Gustavo aproveitou aqui... E mandou outra pergunta também... Certa vez... Você disse que... Odiou... O show do... Dread Zeppelin... Quais outros shows... Que você não curtiu? Pô... Que pergunta difícil... Shows que eu não gostei... Shows que você gostou... É muito fácil... Poxa vida... Eu lembro o Dread Zeppelin... Será que as pessoas sabem o que é Dread Zeppelin? É uma banda que tocava reggae... Com um cantor parecido com Elvis... Shows... O Dread Zeppelin em reggae... Com um cantor que era... Sócia do Elvis Presley decadente... Aquele já meio inchado... Inchadão... Coisa meio nonsense... Assim... Que eu não tive muita paciência... Teve um show que eu não gostei... Já que é pra falar... Mas tem um show que eu não gostei... Que foi o The Cure... No ginásio do Ibirapuera... É... Eu acho que não é por causa do The Cure... Mas por causa do ginásio do Ibirapuera... Que é um lugar gigantesco... Com um teto lá em cima... Que o som reverberava demais... Assim... Sabe... E a gente não tinha uma tecnologia... E um equipamento de som... Tão bom como existe hoje em dia... Que eu acho que pode tocar em qualquer lugar... Inclusive no ginásio do Ibirapuera... Que vai ficar bom... Então foi um show que eu não conseguia entender... Não conseguia ouvir direito as coisas... E era um show... Que estavam vendendo... Esse show como... O show da melhor banda de rock do mundo... E The Cure é uma grande banda... Mas nunca foi a melhor banda de rock do mundo... Então eu já fui... Meio emburrado pra esse show... Ouvi três músicas e fui embora... Mas The Cure é uma grande banda... Mas não é a melhor do mundo... Combinar... Que nem existe isso... Então meio uma jogada de marketing... Que eu... Eu bodiei... Mas... O resto eu gostei de tudo... Não lembro de show... Nem vale a pena também... Acho que... O que eu não gostei eu não lembro mais... É isso aí... Já até descartou... Da memória... É... Olha... O Emanuel Vox... Ele perguntou... Se você já compôs alguma música com o Renato Russo... Não... Nunca... Infelizmente não... Não... Adoraria... Adoraria... Eu tenho poucas parcerias... Viu... Assim... Eu tenho parcerias com o Arnaldo... Tenho parceria com o Samuel Rosa... Tenho parcerias com o Nasi... Com o Ira e tal... Tem muitas parcerias com o Arnaldo Antunes mesmo... A gente tem mais de umas... A gente tem mais de 20 músicas... Eu acho... Mas poucas parcerias... Assim... É... Por aí... Tem uma parceria com a Virginie... Que é do Metrô... Pro último disco do Ira... Que a gente fez... Parcerias com a minha companheira... Com a Silvia... Mas... Com o Renato... Não... Infelizmente não... Seria... Incrível... Ah... Legal... Isso já responde a pergunta aqui do... Dinho Duarte... Que perguntou... Com quem foi que você... Mais fez parcerias... Foi isso... Sim... É isso... Já está respondido aí... Dinho... O Arnaldo... O Arnaldo... Você fez um... Você gravou praticamente... Em todos os discos do Arnaldo, né? É... Vários... Em muitos discos... Sim... Em muitos discos... E a gente fez um disco junto... Né... Chamou Curva da Cintura... Que foi um disco que nós gravamos na África... Com... Com... Johnny Diabaté... Que é um músico... Malinense... Muito incrível... Cara... Que faleceu infelizmente... Esse ano... E... Foi uma experiência muito boa... Uma experiência internacional... Sabe... Foi um disco... Que foi distribuído fora do país... Que permitiu a gente fazer uma turnê na Europa... E... Uma coisa que me deixa muito feliz... É viajar para tocar... É principalmente sair do país... Assim... Eu... Eu rejuvenesço uns 20 anos... Assim... Sabe... Pisar em... Em solo europeu... É... Lugares que eu não conheço... Visitar museus... Assim... É um banho de cultura que... Não tem preço... Pô... É sensacional... Né cara... É muito bom mesmo... E... Cadê... Deixa eu ver... Olavo... Olavo Silveira Júnior... Ele perguntou aqui... Se arrepende da música... Pobre paulista? Cara... Eu vou dizer que sim... Porque... Ela acabou tomando um... Um lado... Indo para um lado... Para uma interpretação que... Que é muito triste de você ver... Né... Assim... As pessoas... É... Você ter uma música... É... Taxada de... Preconceituosa... Né... Principalmente uma música que foi feita... Quando eu era um adolescente... Né... Onde eu nem... Nem eu sabia o que eu estava querendo dizer com aquela música... Onde talvez... Se uma coisa que eu acho importante... Muita gente critica o politicamente correto... Vamos dizer assim... Mas eu acho que é muito importante você... Saber que você está falando uma coisa que... Você está correndo o risco de... Atingir pessoas... Né... Então eu acho que os versos da letra... Apesar de ser um verso de protesto... Uma coisa que eu falava pensando muito... Assim... Num universo do meu... Do adolescente que eu era... Que era assim... Uma coisa mais para atingir meus pais até... Para atingir as pessoas mais velhas... Atingir os professores que eu tinha... Que eu não gostava na época... Eu nunca fui um bom aluno... Assim... Né... Então a coisa tomou uma proporção... Preconceituosa... Como se fosse uma coisa extremamente bairrista... De São Paulo... E aí eu juntei muitas coisas... Essa coisa... É... Metafórica de falar de pessoas... Sem citar o nome delas... Eu acabei usando... Uma metáfora muito infeliz... Que acabaram atingindo pessoas... Quem eu não queria atingir... E ao mesmo tempo que tinha o punk dentro de mim... Essa coisa do punk... Que achava legal ter a polêmica... Sim... Por algum momento eu falava assim... Pô... Tudo bem... Minha consciência é tranquila... Mas essa polêmica pode ser boa... E não é boa... Não é bom você... Alguém falar... Poxa... Aquela letra que você fez... É... É preconceituosa... É... Poxa... Eu tenho 62 anos... Tenho filhos... Tenho a minha vida toda... Amo o meu país... Amo todas as pessoas... Não tenho... Pra que ter uma coisa dessa... Então acho que eu não faria... Eu acho que poderia fazer uma letra... Querendo dizer até as mesmas coisas... Que eu queria dizer no Pobre Paulista... Sem... Sem falar sobre... Pessoa... Gente... Beleza... Inteligência... Ignorância... Terra... Sabe... Elementos assim que... Meio bairristas... Que... E também tinha uma coisa do Pobre Paulista... Todas as músicas que falavam das suas cidades... Eram músicas enaltecendo suas cidades... Também do seu estado... Rio de Janeiro... Bahia... Ó Bahia... Que não me sai do pensamento... Rio de Janeiro... Gosto de você... Ó Minas Gerais... Tudo assim... Falei... Pô... Eu sou uma banda punk... Vou falar de São Paulo... Vou falar mal de São Paulo... Falar de um jeito ruim... E eu acho que eu escolhi mal as palavras... Então... Eu... Faria uma outra letra... Muito mais interessante do que Pobre Paulista... Que eu fiz... Quando eu tinha 16 anos de idade... 15... 16... 17... Então... Eu era muito moleque... Então eu acho que... Faltou uma autocrítica aí... Que eu só fui ter depois... Quando uma pessoa veio falar... Olha... Essa letra é meio estranha... Porque até então eu achava... Que estava tudo bem... Entendeu... Que as pessoas talvez... Pudessem pensar em alguma coisa... Mas talvez não fosse levar assim tão a sério... Quando começaram a levar a sério... Eu falei... Meu... Não vamos mais tocar essa música... A gente não toca o Pobre Paulista... Há mais ou menos... Há mais de 20 anos... Eu acho... Olha... Tudo isso... É... Porque nunca mais sabe assim... Pô... Por que a gente vai ficar... Porque infelizmente... A gente chegou num momento de polarização... Que tem pessoas que... Que acham... Que acham... Que são preconceituosas... Do rock... Do rock... Extremamente conservadora... Como você mesmo disse... Como você mesmo disse... Mas assim... Que gera... Que gera interpretações erradas... Que acham... Que acham... Que acham... Que legal... Que... 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 É... Bacana... É... Bacana... Bacana... Pô... Eu já ouvi algumas histórias... De algumas pessoas que corrigiram algumas músicas... Né... Algumas letras... Por aí... Chico Buarque fez isso... Chico corrigiu alguma coisa... Acho que tem mais gente cara... Mas... É... É... É um jeito... É... É um jeito... Música... Não sei... Não sei... Não sei... Ah... O Fernando Marcos... Fernando Marcos Almeida Edgar, qual é a história da sua icônica guitarra verde? A guitarra verde é uma guitarra uma Fender Stratocaster que eu tive que eu comprei quando o Ira viajou a primeira vez que o Ira saiu do Brasil pra tocar a gente foi acho que em 90 em 90 pros Estados Unidos participar de um festival lá, uma coisa bem interessante lá, New Musical Seminar acho que existe até hoje esse festival de bandas independentes do mundo todo e tal aí eu fui com uma grana lá e era uma época, hoje em dia a gente tem tem alguma Teodoro Sampaio aqui em São Paulo que é uma rua, tem um bom pedaço dela só pra instrumentos instrumentos caríssimos claro, muitos deles mas você acha instrumentos com mais facilidade do que lá nos 80 nos 90 então tem uma Fender Stratocaster que é uma guitarra das mais icônicas a guitarra que o Timi Hendrix usava que o Eric Clapton usava que o Jeff Beck usava por um preço acessível por um preço acessível tinha aqui pros Estados Unidos e nessa turnê que o Ira fez a gente foi numa loja na Sam Nash que é uma puta loja bacana de instrumentos lá em Nova York e eu escolhi essa guitarra a verde e branca com os captadores Lay Censor que é um captador feito pro Eric Clapton opa uma guitarra muito muito bonita então a gente brinca achando que eu sou palmeirense por causa dela ser verde são paulino mesmo e ela não tô nem aí com a cor da guitarra eu usei muito tempo usei muito muito mesmo ela acabou virando icônica por causa disso também por causa da qualidade dela então sou muito bacana mas eu amo as Janine por exemplo eu gosto muito da guitarra Janine eu gosto muito de guitarras nacionais eu gosto muito do timbre do timbre às vezes um pouco frágil dos captadores mais simples dos captadores nacionais que mandam que tem uma sonoridade um pouco mais retrô pra mim me lembra um pouco mais dos anos 60 que é uma coisa que eu tenho uma uma fixação sonora assim apesar da música eletrônica apesar da tecnologia o timbre da guitarra eu gosto daquela coisa mais que eles são mais cristalinos tanto que os captadores antigamente eram chamados de cristal então tem essa essa sonoridade cristalina das guitarras nacionais eu gosto muito mas é indiscutível uma Fender uma Gibson são guitarras muito bem feitas muito bem acabadas com captadores muito bons soldas muito bem feitas e tal mas tudo muito bem feito também cansa um pouco então acho que é legal um pouquinho você brigar um pouco com o teu instrumento acho que faz parte da minha técnica sabe com certeza só esse negócio aí de você tocar com com a guitarra investida inclusive foi pergunta da galera ó André Melo Sérgio Melão Fabri Almeida todos perguntaram a mesma coisa cara querem saber se você teve dificuldade de aprender a tocar guitarra sendo canhoto e porque você não inverteu as cordas é olha eu tive dificuldade de aprender porque eu aprendi sozinho né então ao mesmo tempo que eu tive dificuldade o fato de eu aprender sozinho acabou fazendo com que eu aprendesse a tocar do jeito invertido né quando eu lembro que eu tinha mais ou menos eu toco desde os 6 anos de idade violão muito desde criancinha eu ganhei meu primeiro instrumento meu primeiro violão eu tinha 6 anos meu pai tinha um restaurante e uma uma senhora que eu via dizer que eu tocava falou se você tocar uma música pra mim eu te dou esse violão aí eu toquei uma música da Jovem Guarda pra ela uma música que é chamada Menininha do Chapéu Vermelho que é do Denodino se não me engano a dupla da Jovem Guarda eu toquei e ela me deu um violão Janine pequenininho de estudante número 1 e aí quando quando eu fui anos com 12 anos 12, 13 anos quer dizer eu já tocava já há 7 anos já já era uma criança já um instrumento já há muito tempo na minha mão eu toquei pra um professor de violão que eu fui ver um amigo meu que tinha aula de violão e ele falou esse cara toca também ele toca engraçado ele é canhoto aí eu toquei o cara o professor olhou viu eu tocando eu toquei a música do IES inclusive um rock progressivo tocava a música do IES assim poxa era bom quando eu tinha uns 12 anos aí assim eu toquei e o cara falou pô você toca legal só que você tá tocando com as cordas invertidas você por exemplo eu pra eu te dar aula você teria que inverter as cordas né aí ele me falou isso uma vez daí um outro professor também me falou isso aí eu falei cara não é possível que tudo isso que eu fiz até hoje tá errado eu vou ter que virar pra aprender não tarde demais e foi né e também tinha um fator assim eu tinha um violão durante muito tempo principalmente quando eu era criança mesmo tinha um violão só na minha casa que era o violão do meu irmão e esse violão é o meu irmão é destro né então é se eu quisesse tocar nesse violão eu tinha que tocar desse jeito né sem chance de virar as cordas pode que não ia dar pra mexer não dá cara foi meio circunstancial circunstancial cara muitas perguntas aqui que a galera deixou mas vamos pra última aqui que o Luciano Campos quer saber quem foi seu super herói na infância como assim não sei você curtia quadrinhos essas coisas sim eu gostei eu comecei a gostar de quadrinhos depois de velho na verdade né eu gostei meu super herói na infância cara eu acho que eu tinha dores assim na música era o meu irmão ó legal meu herói era o meu irmão porque eu tinha ele tinha 17 eu tinha 7 e ele tocava muito bem meu irmão ele toca ainda bem ele toca ele não foi fundo como eu fui né muito bem então me ensinou as primeiras coisas a fazer na guitarra os solos mais loucos que ele fazia tava do lado usar o auá alavanca microfonias isso tudo pra mim era uma coisa incrível e fora isso na vida nos heróis assim de ficção eu gostava muito dos heróis japoneses que tinha uma época que tinha um chamado Ultraman caraca era um cara incrível que ele usava acho que ele punha um óculos ou levantava uma caneta alguma coisa assim ele virava aquele gigante que lutava com aqueles monstros né no tempo de papelão né com aquele cenário todo tinha aquelas lutas eu não perdi uma série dessas Ultraman Ultraseven Jaspion você já tava grande né com qual com Jaspion 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 já era velho já era velho já era velho acho que eu já tinha uns 20 e poucos anos daí eu já achava meio batido né o Jaspion já foi do Ultraman do Ultraseven tinha um mais antigo ainda que eu tinha medo que era o National Kid eu fui assistir um episódio do National Kid e não acontece absolutamente nada fica meia hora de filme não acontece nada cara o cara entra entra numa sala e não vê nada aí atrás da porta tá o inimigo escondido assim essa cena tem 10 minutos sabe essa coisa lenta me dava muito medo quando era moleque mas esses eram meus heróis sensacional cara deixa algum recadinho pra galera shows essas coisas aí redes sociais cara eu tenho uma rede social que é Edgar Scan Edgar com demudo no fim Edgar Scan que é no Instagram né que eu gosto muito eu tenho uma outra rede social que chama Scandorrices também no Instagram que é um programa que eu tenho na rádio Antena Zero que é uma web radio toda terça-feira meia-noite e reprise domingo às três da tarde é um programa de rádio que eu faço minhas escolhas musicais bem à vontade às vezes eu convido uma pessoa pra trocar uma ideia e tal eu tenho um canal no YouTube que tá meio parado mas já fiz mais ou menos uns 30 programas que tão lá pra quem quiser ouvir Edgar Scandorra procurar muito bacana tem coisas bem legais falando sobre algumas letras algumas músicas algumas técnicas discos favoritos enfim é uma coisa bem interessante mas eu não me empenhei muito porque não sei ainda não tava muito nessa vibe de de YouTube de sabe assim eu eu gosto muito quando as pessoas me reconhecem por terem me visto no palco ou ouvido uma música minha agora falando e sei lá sendo influência vamos dizer é uma coisa que me atrai muito que isso cara você fala mó bem eu tô desimbestando cara obrigado espero que você tenha gostado aí do papo acho que é isso que eu tô me lembrando agora apresentação agora show disco novo mais de 10 shows agora pra novembro tem muitos shows muitos shows mesmo foi de São Paulo nós vamos pro Nordeste não me lembro de cabeça os shows Curitiba Foz do Iguaçu acho que Caruaru São Paulo mesmo capital a gente veio do Rio de Janeiro agora num show incrível que a gente fez tocamos em Santa Catarina olha a gente fez quase 100 shows esse ano caraca fez muito show acho que eu tô exagerando a gente fez assim uns quase 90 shows que é muita coisa né é muita coisa aí soma-se a isso meus projetos solos né as coisas que eu faço independentes fora do Ira então é vamos dizer que dia sim dia não eu tô fazendo alguma coisa com música é é uma coisa que eu amo né não reclamo não é bom viver do que gosta né cara é pô realmente isso que as pessoas perguntam né além de música você trabalha com o que? eu só trabalho com música é bom demais cara obrigado aí cara nossa que papo bacana adorei cara obrigado aí pela pela audiência aí de vocês aí pelo convite é um prazer tamo junto obrigado e precisar as portas estão abertas aí viu é um prazer quando tiver alguma coisa aí eu quero transmitir pra vocês aí valeu irmão grande abraço grande abraço obrigado obrigado